E aí, pessoal, estamos começando aí o primeiro Papo Suburbano, um programa aí, eu não sei nem o que vai ser esse programa aqui, mas é um programa do Chris Suburbano e eu tô aqui com os caras do Mr. Miscas que vieram tocar esse seu balde. Gente, aqui tá na galeria do rock, vou passar pra alguém filmar aqui. E aí, cara, o pessoal aí de São Paulo foi que foi isso aqui, ou foi isso aí? Rapaz, disse que eu quis tocar aqui, né? Aí, o Eduardo falou que ele escolheu ele pra tocar no dia de hoje e falei, pô, certezas, certezas, tá? Pelo menos o meu feito, cara, tá? Deve ter que tocar em sofá, jogando e tal, e ele... Fala, deu a... a errada furada, gente. E ele tá cá. Não, verdade. Ô, e o que você virou de vocês ali, cara? Vamos pensar mal, cara. Você vê se caiu aqui no fundo, né? Cara... Esse é bem que tá meio... meio bagunçado, porque a gente tava... Tava saindo baixinho da banda e tal, e aí a gente não deu muito tempo pra... Pra ensaiar junto, então a gente fez as guias primeiro, então... Principalmente guitarra e gigórdia, depois bateria, que ele colocou. Aí, no entanto, fizemos as guias, passei com esse arco. O Tiago gravou no bateria, então a gente sempre gravei as guitarras, A gente também tá pra eles, né? A gente também tá pra eles, né? A gente também tá pra eles. Eu e o Dr. Gabino lá... O Dr. Gabino aqui tá... O Dr. Gabino aqui tá... Um grande fraude, ó... Qual foi a família? Isso aí? E o pai também, né? Acho que é o seu favor da família, porque ele já não tem ideia, né? Não tem ideia a verdade. Música Música Para quem não sabe, olha essas fotos lá, caramba, é o cara mais bocado de banda, olha só Ele ficou ligado, tá vendo? Ele é a mesma primeira que ele toca aí, né? Música Fala sério, gente, isso é música que não parece um low-pack? Tem aqui, o low-pack É o rap Era um real e no outro eu não sei Isso aí Isso aqui é um low-pack Isso aqui é um low-pack É um low-pack brasileiro Mas é isso aí, pessoal É... Cara, eu quero mandar um recado aí para o pessoal aí para o rapo escutando Cara Não sei, o recado assim, é um mérito feito Porque ela era curto do 9.9, curto do show hoje, não sei se vai ver se a gente não vai Vai estar lá, depois da vida do seu Mas o que eu quero dizer, cara, que a vida só vale a pena esse fim É isso aí, né? Não vai valer nada essa... 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 Não vai valer a pena, vai... Não vai ver o que fez no canal da nossa vida Usando um novo vídeo, um novo vídeo Especialmente o que chega na vida, que hoje em dia Será também vai precisar ligar de um tiro, né? Pra ser resolvido e tal E... Deixinha ... Que conheça, desconto landa Ei, ei, ei... Se me... Eu quero que eu cheguei Espanhola Masco Merd Changch 앞 É isso aí pessoal, a gente fica por aqui Vocês cinco aí com o Mr. Mustache Um grande abraço, Deus abençoe vocês E a gente fica e aprimora